O movimento dos indignados nos Estados Unidos cresce em Washington, o centro do poder estadunidense. A nossa correspondente, André Arenas, acompanhou os protestos. Há seis dias, centenas de manifestantes começaram a chegar de todas as partes dos Estados Unidos e transformaram a Praça da Liberdade no centro da Assembleia Permanente do Povo. Daqui surgem as mais diferentes reivindicações, como o fim da ocupação estadunidense no Afeganistão e Iraque, a criação de novos empregos e uma economia mais justa e inclusiva. O senhor Anderson é veterano da Guerra do Vietnã e veio de longe manifestar seu desacordo com as políticas do governo do seu país. Queremos que os estadunidenses abram os olhos e vejam que há anos estão nos mentindo e vejam que as grandes corporações se tornaram donas de nossas vidas. Não existe uma única pessoa nesse país que não tenha sido afetada de uma maneira ou de outra pelas políticas do Congresso ou por alguma das muitas agências do governo. Nos Estados Unidos, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas. O direito a uma fonte de renda é uma das reivindicações desses manifestantes. No entanto, a mídia estadunidense se dedica a afirmar que estes protestos são liderados por hippies e preguiçosos. Os meios de comunicação daqui mostram esses jovens de 20 anos com cabelos roxos a quem admiro e admiro sua energia. Mas o outro 99% que não tem poder de decisão, que não é milionário, que não tem voz e voto no país, esse percentual inclui as pessoas como eu. Para os especialistas está claro quem sofre com a crise econômica. Estamos vendo que 99% da população está pagando por essa crise. Enquanto os banqueiros, os que estão em Washington, os legisladores não estão pagando, não estão sofrendo com essa crise. Apesar de que a autorização concedida pela polícia para realizar esse tipo de protesto já está vencida, esses manifestantes afirmam que vão continuar ocupando o parque e as praças da cidade, até que o governo faça algo por eles. André Arenas, Telesur, Washington.